O IPEA, em parceria com o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OECD, promoveu em Brasília o Seminário Internacional Políticas para a Inovação. O objetivo do encontro foi discutir qual o caminho para a inovação que garanta o crescimento econômico, a expansão do progresso social e o aumento da produtividade. Esse evento é parte de um esforço que tem sido desenvolvido tanto pelo IPEA quanto pelos nossos parceiros em um assunto que é de extraordinária importância para o país, que é exatamente o aumento da produtividade. Essa é uma estratégia fundamental num país que tenta exatamente não ser apenas exportador de matéria-prima, mas de ter inovação tecnológica incorporada nas suas empresas e também potência de inovação e de capacitação dos nossos trabalhadores. Inovação é um dos pilares de qualquer política voltada para elevar a produtividade da economia. juntamente com a educação no médio e longo prazo, juntamente com a infraestrutura, juntamente com a melhoria do ambiente de negócios do país. Esse ambiente tem que ser mais amigável. A economia brasileira não é amigável à inovação, ela é muito hostil à inovação. Então a inovação é chave exatamente para que as empresas consigam florescer, consigam deslanchar, consigam se ampliar. Esse seminário ocupa um vazio fundamental, é chave. E as ideias que estão sendo colocadas aqui não são ideias apenas para brasileiros, são ideias que atormentam a vida de todos os países do mundo. Começado nos Estados Unidos, os países europeus, na Ásia, em todo lugar, os problemas da inovação e como desenvolver da melhor maneira possível as inovações e a tecnologia continuam sendo uma questão chave para todo mundo. A inovação é muito importante para usar todos os recursos do Brasil para chegar lá a um crescimento mais forte e uma prosperidade mais ampla. O povo do Brasil é um povo muito criativo e tem a possibilidade de fazer muitas mais coisas na área da inovação que vai ajudar a produtividade aqui no Brasil. A gente precisa também aprimorar nossos mecanismos e nossas políticas de apoio à inovação, descartar aquelas políticas que deram errado e centrar nossos esforços nas políticas, nas iniciativas que estão dando certo. Uma outra coisa que perpassou o seminário todo foi que é preciso urgentemente melhorar o ambiente de negócios. O ambiente de negócios é uma trava fundamental para a atividade econômica e principalmente para a inovação. Então, se a gente quer construir uma economia mais inovadora, além de ter políticas focalizadas e relevantes, a gente precisa também melhorar o ambiente de negócios, diminuir a burocracia, aumentar a eficiência do sistema econômico como um todo. E, por fim, eu acho que do ponto de vista de políticas de inovação e políticas tecnológicas, a gente precisa aumentar, melhorar e focalizar em políticas que tenham como objetivo produzir resultados concretos para a sociedade brasileira, para resolver os problemas da sociedade brasileira. Então, o objetivo da política de inovação não é fomentar a inovação e a ciência em termos gerais, mas é sim produzir, a partir da inovação, a partir da ciência, resultados concretos que melhorem a vida das pessoas e que façam o país crescer mais rapidamente. Eu acho que tem sido um bom seminário até agora. Nós tivemos uma discussão muito boa. Eu acho que hoje nós realmente fomos um pouco mais em uma área específica, que é a ciência-industria relacionada. Mas ontem, nós tivemos uma discussão muito boa sobre muitos diferentes problemas, e eu acho que nós fomos aware, primeiro, de como importante essa questão é para o Brasil. Realmente, é importante em termos de melhorar a prosperidade, aumentar o crescimento para o futuro e mudançar em novas novas. Mas é também uma área onde eu acho que há alguns reales desafios. Então, para tentar entender o que esses desafios são e como nós podemos trabalhar com isso é muito importante. Mas eu acho que a discussão foi muito bom. Nós tivemos uma ótima apresentação. E eu acho que o final da palestra em um pouco, porque eu acho que nós realmente estamos fazendo um processo de progressão em vários diferentes problemas. Esse seminário é muito importante. É um momento em Brasil, e eu acho que há re-thinking sobre inovadoras políticas e industrial políticas. Tem uma sensação que há um older generation de políticas, que não são necessariamente funcionando muito bem. Nós não sabemos se estão funcionando bem. E há uma capacidade de entender no ideias sobre inovadoras políticas de inovadoras políticas. E então, eu acho que o que esse seminário está tentando fazer é trazer os primeiros de fronteiras de outros países, ou de outros países, ou de outros países, e aplicar eles para o Brasil, e ver se há mais no ideias ou melhor ideias sobre como estimular a inovadoras políticas de inovadoras políticas de Brasil. Legenda Adriana Zanotto